Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deve-se ser muito rápido. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, o seu lapsus língua e atraindo a sua intervenção. Mas devo-lhe dizer que, se o Sr. Deputado e a sua bancada concordam que os autarcas devem ter também uma declaração de interesses como nós temos, estamos em consenso. Estamos em consenso. Então, estando em consenso, o resto é uma questão de especialidade e encontraremos a melhor solução. Muito obrigado.